1 Coríntios 13, do 1 ao 13 Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse o amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia até tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso Quem ama não é seu mento, nem orgulhoso, nem vaidoso Quem ama não é grosseiro, nem egoísta Não fica irritado, nem guarda mágoas Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência O amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas logo acabará logo Existe o conhecimento, mas também terminará Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança Agora que sou adulto, parei de agir como criança O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus Portanto, agora existem essas três coisas A fé, a esperança e o amor Porém a maior delas é o amor Palavra do Senhor Palavra do Senhor